Chegou o ovinho, o ovo colunista, o glorioso ovo colunista está aqui, uma honra estar aqui com vocês. Eu estava tentando lembrar aqui, desculpa, que eu lembro que a gente fez a plaquinha da Kerline, cara, e foi muito legal da Kerline. A Kerline participou do Faro e foi quando a gente começou a fazer essa live de plaquinha e bombou muito, cara, que ela falou de... a placa que ela colocou para a Deolane foi senhora. Ai, eu quero ver. Isso comprova o quanto ela foi educada. Pétala, papagaio. Eita, eita. A gente vai recuperar... A Kerline foi uma das melhores colocadoras de placa de todos os tempos. Olha, estou muito feliz e nós vamos hoje falar de plaquinha com uma especialista. É sensacional, pô, é um privilégio. É a melhor parte do programa, gente. É a melhor parte do pós. As plaquinhas. A gente, inclusive, se puder botar o chat aí, bota o chat para a gente aí, Eliel, porque o chat, inclusive, está repleto de fãs de Chico Barney, o colunista Ovo, ou o ovo colunista do Ovo. Faz o ovinho aí, tembado. Isso mesmo. Aí, ó. O ovinho. Isso aí. Atualiza o chat para nós aí, ó. Faz o o ovinho. Boa. Muito bem, meus amores. Então vamos começar, então, o nosso central aí. Ô, Chico, eu acho que a palavra vai ser com você logo no começo, mas a gente tem que dar algumas informações para a nossa audiência. A Vivi foi a primeira eliminada. Ela mal subiu na grande conquista, né? Não conseguiu nem passar da etapa da vila. Quando entra para a Fazenda pelo voto popular, ela não consegue ficar nem uma semana. Quer dizer, ela ficou menos de uma semana, né? Foi exatamente uma semana. Ela ficou exatamente uma semana no programa. Eliminada com 16,52% dos votos. E como de costume, né? Quem tem a menor porcentagem acaba sendo eliminado. E o Chico Barney esteve na gravação do Hora do Faro e agora está ao vivo com a gente e conta tudo. Eu li exatamente tudo que estava no roteiro, Chico, então, para valorizar o trabalho da Lelê, por gentileza. Agora é de qualquer jeito. Tá bom. Ô, Diego, cara, eu queria... Vocês estão destacando aí que tem o ovinho e tal. Eu queria começar reclamando da Record, que eles chamaram outro careca para participar da Sabatina. Mentira. E eu me senti sem personalidade, um careca de barba. Então, eu falei, cara, quem eu sou agora, entendeu? Eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. É. Tem o nome do rapazinho. O glorioso Luiz de Tivalli. O cara é maravilhoso, espetacular. Já esteve aqui no Central algumas vezes. Ele é um gênio. E ele mandou muito bem. Foi muito legal. Foi Junogueira. Que está aí? Está aí na sua casa ou o senhor está em Brasília? Está na minha casa, inclusive. Fala oi, Junogueira. Olá, tudo bem? Mais alto. Hoje é alto. Se eu não, deu problema. Pouco mais alto. Olá, boa tarde, pessoal. É bullying. É bullying hoje. Muito bem. Acho que vocês devem ter ouvido. Se eu contar alguma mentira, é bom que a Junogueira está aí para me desmentir qualquer coisa. Boa. Está certo. E quem mais? A Keyla Gimenez e a Márcia Fu. Você, Keyla e a Márcia Fu. A Márcia Fu, ela está no lugar... Acho que na época da Kerlinho não tinha. Ano passado teve o Jorginho. Lembra do Jorginho? Jorginho Faria Leimer. Daí tinha ali um negócio mais humorístico ali e tal. Aí botaram a Márcia Fu. E aí, cara, foi uma aposta muito boa da Record, sabia? Eu achei que ela casou muito bem ali no programa do Faro. Ela tem um cantinho da Queen. Ela fica ali pertinho do Faro. Um monte de coroa ao redor dela ali. A Letícia nos informa que aparentemente alguém fez um vídeo. Tem um vídeo. A gente tem um vídeo. Inclusive, eu acho que alguém fez um vídeo da Márcia Fu falando de você. Quer ver? Bota pra gente aí. Tem, Eliel? Bota pra gente aí. Bota de novo. Bota de novo. Bota de novo. Eu tô aqui do lado do sufoqueiro que eu amo. Para, Márcia Fu. Melhor. A Márcia Fu é muito boa. Tudo? Ela tava muito... Não sei vocês... Não sei vocês, mas tô achando ela fantástica. O quadro dela tá demais. Eu tô achando sensacional. Ela é diferente, Kerline. Ela é muito, muito boa, né? O quadro ontem foi espetacular. E hoje ela tava... Eu perdi o de ontem. Querendo saber o que as pessoas estavam achando. Ela tava assim, meio... E aí? Foi bom? Não foi bom? Gostaram? Não gostaram? E daí eu falei pra ela, pô, o de ontem foi maravilhoso. O primeiro foi horrível. Mas o de ontem foi muito bom. E aí ela queria me bater por eu ter falado que o primeiro foi horrível. Mas foi muito bom. Quando botaram o pavão de pelúcia... Aquele pavãozinho de pelúcia, o Kerline. Eu compraria. Se tivesse a lojinha da Márcia, eu compraria. Eu também. Inclusive, acho que eles deveriam abrir uma lojinha. É, lógico, pô. Lógico. Ô, Dieguinho, eu posso... Só pra deixar o pessoal emocionado. Porque a galera gosta de sentir emoção. Acho que a gente hoje poderia falar umas plaquinhas de... Ó, eles vão... Obviamente que eu não vou contar todas, né? É sacanagem, né? Seria uma sacanagem. Claro. Mas o que a Vivi falou da Flor... A Vivi falou coisas da Flor que eu nunca tinha ouvido. Uma pessoa tão elegante, uma pessoa tão educada quanto a Vivi Fernandes. Ela falou coisas... Eu aprendi ofensas novas hoje ouvindo o que a Vivi falou da Flor. Eu não esperava ouvir o que eu ouvi. E eu fiquei bastante impressionado com as coisas que a Vivi falou da Flor. Ela também falou algumas coisas muito pouco... Como que eu posso dizer? Muito pouco alviçareiras. Assim. Da Flora. Ela não foi muito generosa com a Flora. Da Vanessa. Ela não ficou feliz. Porque ela tinha entendido que o não voto em você... Era a mesma coisa que eu te salvo. Sim. Lembra dessa história? E aí isso bateu mal no coração da Vivi Fernandes. E ela... Assim. As coisas que ela falou da Vanessa... É um tratado de como ofender alguém. Na minha opinião. Assim. Eu já ouvi muito reality show. Eu tava lá na época da Deolane com a Kerline. Com a Bárbara Borges. Eu já ouvi muita coisa impressionante. Mas o que eu ouvi hoje... Da Vivi Fernandes. Era essa Vivi Fernandes do Faro que eu queria ter visto na Fazenda. Porque ela mostrou que é uma pessoa extremamente inteligente. Olha só. Eu acho que ela tá na TV há quase 30 anos já. A Vivi Fernandes. Ela é do final dos anos 90. Daquele programa que o Sérgio Malandro tinha na Gazeta. É um negócio bastante... Então, ela lá no palco do Faro, Kerline e Dieguinho, ela flanava. Ela estava em casa. Ela não tinha dúvidas. Então, eu até me questiono um pouco, às vezes, o quanto que essa experiência, sob as luzes da Ribalta, às vezes não atrapalha numa fazenda. Porque a fazenda é bagunça. A fazenda é um convite ao desencontro, ao desarranjo. Então, eu não sei se a Vivi não foi prejudicada por entender muito... Entende o que eu quero dizer? Por ser muito equilibrada. Lá dentro tinha muita gente desequilibrada. E a Vivi, consciente do seu papel, quando ela teve hoje a câmera ligada no seu rosto, Ela voou. Se eu estiver mentindo, eu espero que a Ju Nogueira me desminta aí. Mas foi isso que eu senti, Dieguinho. Eu estou bem ansiosa agora para ver isso. Eu também estou ansioso. Inclusive, como o Chico bem falou... Por favor, Eliel, música de suspense. Música de suspense. Bota a música de suspense aí. Tem a música de suspense? Não tem, não? É um absurdo. Bota mais alto. É um absurdo. Isso é suspense? Isso é trap. Isso é... É um absurdo o que a Vivi falou hoje no Hora do Faro. E você vai ficar sabendo... Baiana, assistem. E a gente vai ter mil likes. Mil likes. Boa. Uma meta baixa. É para início. Vamos então, Chico. É... A gente já tem uma participação geral. Primeira eliminada é sempre uma autoestima baixa aqui. das plaquinhas. É. Vai pegando conforme o tempo vai passando. Não, não foi uma... Não, não foi. Não, 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 Kenini. Não. Muito triste. Eu tenho uma ressalva a isso. Eu tenho uma ressalva. Não, se fosse no BBB, seria diferente. Não. Nós estamos falando de fazer diferente. Ó, vamos começar então, Chico. Vamos começar então com as plaquinhas. Eu acho que essa tomada geral que você fez aí já serve para a gente ter uma ideia de que a Vivi talvez tenha sido, de fato, a melhor primeira eliminada que a Fazenda poderia ter, né? Foi. Com base, inclusive, em algumas respostas que eu imagino que ela tenha dado. A julgar pela cabine de descompressão, eu acho que a Vivi, ela está se saindo uma excelente primeira eliminada, porque ela não falou nada com nada, né? Naquela cabine de descompressão, se ela perguntava, Vivi, o que você achou do fulano? E ela respondia, a raiz quadrada de 3 é 4. Era uma coisa completamente sem sentido, né? Então, eu acho que ela não aproveitou muito bem a oportunidade e demonstrou, inclusive, ter sido esquecida lá naquele Resta 1, né? Nós vamos falar, inclusive, das pessoas que esqueceram ela do Resta 1, porque ela falou dessas pessoas também, tá? Que é o caso da Flora, a Vaneia, assim, enfim.